E aí galera, beleza? Vamos voltar aqui com The Evil Wiren, The Evil Wichin. No vídeo passado a gente parou bem aqui nesse refúgio aqui, a gente tá próximo da missão da história e tem uns dois pontos aqui, mas tem uma parada bem aqui ó, mais um computador pra gente mexer, mais uma medula. Parece que tá trancado com alguma senha. Ah, então tem que achar a senha desse computador aqui. Beleza, então não vai dar pra mexer. É... eu não tenho ideia galera, eu sinceramente não me lembro se eu dei upgrade nas coisas ou não. Ah não, eu não dei, eu tenho 10 mil gel verde, vamos lá. E a gente tem uma parada pra olhar, hein? A gente tem um slide pra olhar bem aqui, vamos olhar. É um slide que a gente pegou. Sai gato, sai porra. Ih, isso aqui é no primeiro jogo, isso é lá no Beacon. Beacon Mental Hospital. Ei, Kidman. O que posso fazer por você, Sebastian? Beacon. Minha vida tava degringolando antes de eu ir pra aquele lugar. Estar dentro da cabeça do Rovec daquele jeito, nunca mais fui o mesmo. Tentaram me dizer que tava tudo na minha cabeça, mas minha cabeça não podia ter sonhado as coisas que eu vi lá. Não precisa me lembrar, eu também estava lá. É, seus amigos da Mobius nunca tiveram nenhum problema em te colocar em perigo, não é? Talvez, mas se eu não estivesse com você, poderíamos não ter saído vivos. Tem vezes que eu não sei se eu realmente saí, e agora tô em outro esterno. E eu ainda estou com você. Nós vamos sair dessa vivos, como da última vez. Espero que você tenha razão. Ah. É. Pelo menos o Sebastian teve ajuda. Tem ajuda nesse aqui, né? A Kidman tá com ele. Quem acompanhou a série aí do primeiro jogo no canal, sabe que a Kidman, ela tava muito conflitante no primeiro jogo. Se ela matava ou não o Sebastian e o Joseph. E por sinal, a gente não sabe o que aconteceu com o Joseph. Em que posso ajudá-lo, detetive? Eu tenho alguma chave? Tem alguma chave pra abrir isso aqui? Acho que eu tenho uma. Vamos abrir uma bem aqui. Munição de shotgun. É, eu não tenho espaço. Peguei e fiquei sem... Tá, vamos... É... Vamos falar com ela. Não acha que é hora de você partir para a tarefa em questão? Acho. Pô, que mulher chata. Vamos dar upgrade aqui. Não há nada de errado em ter cuidado. Mas você não pode evitar a luta para sempre. Cala a boca. Talvez seja melhor adicionar algumas habilidades de combate. Ué, mas eu tenho habilidade de combate. Eu tenho. Ponta a pé. Recebe habilidade de chutar o inimigo. Não quero pegar isso não, cara. Não, eu não quero isso não. Eu quero o seguinte. Aumenta a velocidade de repéria de estamina. Vou aumentar um pouco da estamina. Permite evitar ataques que te matariam. Eu acho que isso aqui, esse negócio de RNG é ruim. Vamos pegar isso aqui. Eu quero aumentar a velocidade que eu ando quando eu estou agachado. Puts, 8 mil. Vamos pegar isso aqui, que o passo emite menos barulho. Esse aqui de baixo eu vou pegar depois. A mulher mandou adicionar combate, mas eu já tenho bastante ponto de combate. Minha porrada dá mais dano? Minha porrada não dá dano. Menos coisa dá arma. Menos coisa parece ser bastante útil. Vambora. Vamos embora, minha filha. Munição não precisa fazer. Vambora daqui. Vamos salvar? Não, eu não vou salvar nada não. Vai que falta luz aqui no Rio de Janeiro e eu... Eu fico com um save zoado. Sei lá. Eu tenho esses medos, tá? Rio de Janeiro aqui, em qualquer momento vai faltar luz. Eu fico com medo de acontecer essas merdas. Vambora. É o seguinte, eu acho que... Cara, aquele inimigo ali é novo. Eu não vou pra lá agora não. É o seguinte, galera. Peça de fuzil. Vamos vir aqui. Aqui é o sniper. Peça de fuzil de precisão é o sniper. Eu vou pegar o sniper antes de ir pra lá. Pegar a planta aqui. Nossa, caixas. Nossa, não tinha nada. Nossa, de novo. Aconteceu de novo. Olha ela ali. Como que luta contra essa mulher, cara? Tem como lutar com ela, cara? E se eu tentasse dar um tiro nela? Eu acho que ela não morre. Sinceramente. Não, jogo. Ah, meu Deus do céu. Vou tentar. Será? Ela não toma. Ela é intangível. Ela não... Não tem como acertar a desgraçada. Porra, mano. Isso ferrou o rolê inteiro, cara. Eu queria ir lá. Ah, sumiu. Que da puta, velho. Eu gastei dois arpão com a mulher. Não funciona o arpão. Deixa eu recuperar. Vambora. Porra, do nada esse inimigo apareceu, mano. Pra ferrar a gameplay. Ela aparece e você não pode prosseguir a ela. Não. Pera. Aquilo ali é outro inimigo. Aquilo ali aparece um inimigo novo. Eu acho que ele acorda os inimigos que tem aqui na área. e ele não acorda. Vou dar um tirão de arpão nele. Ai, gritou. Caralho, joga ácido. Toma outro tiro. Cara, ela acabou com a minha estamina. Morreu? Morreu? Ela já morreu, mano? Caralho. Caramba. Ela morreu rápido. Dois tiros de arpão nela e uns tiros de pistola. Ela morreu. Eu pensei que ela fosse demorar um tempão pra morrer. Então é um inimigo fraco. Entre aspas, assim. Ela cospe ácido. Nossa. Nossa, que inimigo horroroso. Ela cospe ácido na gente. Vamos pegar item aqui? Opa, pólvora. GG. Ah, eu gastei umas munições. Vamos lá. Vamos fazer umas balas de pistola. Eita, muito. Vamos fazer cinco. Cadê? Vamos fazer... O que tem mais o que fazer? Droga. Tá, os inimigos tão loucos batendo aqui. Vamos chutar. Vai molhar aqui. Tá todo mundo batendo aqui, mano. Igual louco. Ah, é um só? Eu pensei que fossem vários. Eu pensei que fossem vários inimigos. É um inimigo só. Olha aqui. Essa é a peça do fuzil. Beleza. Vamos consertar a nossa sniper? Nossa, maravilha. Nossa, quanto recurso aqui, cara. Vamos lá. Pronto. GG. Melhoria? Dá pra melhorar ele? Cara, fuzil vai aumentar poder de fogo, galera. Não, 100. Eu tô 100, caralho. Só tenho 70. Criar munição? Já tem munição. GG. Bota ele aqui no... Putz, eu queria configurar... Vou botar ele no 6, vai. Olha. Olha. Bom. Vamos vir aqui agora e a gente vai pra missão da história. Se eu não estivesse tão perto, eu não ia vir pra esse lado aqui, não. Olha lá. Olha o inimigo lá. Eu quero sniper aquele inimigo lá. Boa. Ah, porra. Só 8 de pólvora? Aí é foda. Será que eu mato esse inimigo daqui? Um tirão na cabeça. Morreu? Morreu. Morreu. Caralho. Morreu. Caralho. Levantou alguns inimigos aqui no processo. Ih, mano. Atraiu todo mundo. Ferrou. Vamos pegar aqui. Dá pra matar todos aqueles inimigos ali com um tirão de crossbow. Mas eu não vou fazer isso, não. Eu vou direto pra lá pra cima. É aqui mesmo? É aqui mesmo. Ae, finalmente, chegamos no modo estando, no lugar do modo estando. O que que houve? Oh, teve um barulho de explosão, não teve? Foi pra lá o barulho? Não teve um barulho de explosão pra cá? Caralho. Por que que os inimigos estão correndo tudo pra lá? Que merda. Vamos continuar aqui. Nossa, meu cachorro começou a latir chatinho lá fora. Eu acho que vocês não conseguem ouvir. Eita, eu consigo ver até onde a menina foi, é? A mãozinha dela. Ela entrou aqui, porra. Pra onde ela foi? Pra onde ela foi? Sou eu. Igual a menininha entrou, né? Ó, a menininha foi pela porta. Ela foi por baixo, pô. Pô, tô impressionado com a potência da porra da Sniper, mano. E tequil no inimigo lá? Ou foi porque eu mirei na cabeça certinho? Ah, boneca. É a boneca da Lily. Ela teve por aqui. Ela foi por aqui. Porra, a menina A menina ainda tá Fugindo, mano A menininha tá on the run ainda Tem que verificar os fundos Vai ter inimigo aqui Ou não vai ter inimigo aqui Tá muito fácil Tá muito tranquilinho Tá muito de boinha Esse lugar aqui Tá faltando inimigo aqui Olha só Sabia que tava tranquilinho Nada Tá Pra cá Um carro fez barulho, mano Pra aquele lado lá Teve uma hora Depois eu vou dar uma verificada ali A menina Ótimo Ótimo Tô indo, meu amor Aguenta firme aí Cadê você? Cadê você? Ela só fala isso Eita porra Eita porra Sai Caralho Caralho Não deu pra correr Do bicho, cara Olha isso, cara Não dá pra correr Bem desgraçado Pisa na bomba Eu não acredito Eu não acredito, cara Que esse bicho não morre Não Não, 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 não Tudo isso de HP, cara Caralho Pomba Arpão Pro bicho não morrer Jogo estranho, cara Tem vezes que eu acho Que o jogo tá de palhaçada Comigo A munição de fumaça Que é o fim Vamos fazer cura, vai Pô, não é possível, cara Às vezes eu acho Que o jogo tá de sacanagem Comigo Porra Eu acho que pra matar Esse bicho O certo é eu tacar choque E meter tiro, mano É, esse carro tinha virado aqui Na Aquela barulheira Que fez antes Era um carro virando Provavelmente Vamos pra cá Pô, a gente vem Não, não tem nada aqui, mano Não tem nada aqui É impressão minha Ah, opa, peraí Essa é a casa Que a gente saiu, pô Lá no pesadelo Lá que o Sebastian teve Vambora Parece que tem alguém Em perigo Aquelas coisas vão matá-la Se eu não fizer nada Vem 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 os três Não, ah, cara Eu sempre erro Tiro, cara Mano Mano Caramba Eu vou dizer uma parada Eu vou dizer uma parada aqui Eu vou dizer uma parada Pra vocês Esse arpão É a coisa mais horrível De acertar no The Evil No 1 era tão fácil Acertar essa porra Aqui é impossível De acertar esses tiros E aí, minha filha Tomara que você não me mate Sua desgraçada Obrigada Você me salvou Achei que eu ia morrer Tá tudo bem Se acalma O que tá acontecendo lá? Como é que eu vou saber? Se alguém deveria perguntar O que tá acontecendo Sou eu Olha só Acabei de chegar aqui Eu tô ainda mais confuso Do que você Ah, é? Qual é o seu nome? É Sebastian Sebastian Castelhanos Bom, então Você não tá tão confuso Quanto eu Eu nem consigo lembrar Meu próprio nome Não sei que dia é hoje Nem sei onde eu tô Céus, o que tá acontecendo comigo? Olha Tenta se lembrar Do que puder Uma hora Eu tava naquele escritório Sendo entrevistada Por aquela médica asiática E de repente Eu tô nessa cidade Que eu nunca visitei Usando roupas Que eu nunca vi E tem um cara Que diz que é meu marido Me falando pra fugir Eu não sou casada, senhor Nada disso é real Não pode ser Caramba Deixa eu perguntar uma coisa Sobre Lily Tô procurando minha filha Ela tem seis anos Se chama Lily Eu Eu não vi nenhuma criança lá fora Nada além daquelas coisas Droga Seis anos? Ah, sinto muito, senhor Coitadinha Perdida lá fora Queria poder te ajudar Eu também Mas não vou desistir Até encontrá-la Sobre as memórias Então você acordou aqui Há algumas horas? Horas Dias Perdi a noção do tempo A última coisa que lembra Estar naquele escritório Como falei Que escritório? Precisava de dinheiro Daí respondi a um anúncio Procurando pessoas Pra um estudo sobre o sono Eles coletaram meu sangue Fizeram um exame físico E daí aquela asiática Me fez perguntas estranhas O dia todo e Não entendo o que tá acontecendo O nome Móbio Significa alguma coisa pra você? Acho que não Mas não consigo me lembrar De muita coisa Sobre essas coisas O que pode me dizer Sobre aquelas coisas lá fora? Não sei Só sei que eles vão te matar Se tiverem a oportunidade Melhor manter a distância deles Alguma ideia De onde surgiram? Aquele cara Que disse ser meu marido Começou a agir todo estranho Ficou olhando por cima do ombro Pra uma coisa que eu não via Daí de repente Ele começou a gritar E a mudar Tinha umas bolhas na pele Foi horrível Quando vi Ele tava tentando me matar também Então eles costumavam Ser cidadãos normais O que tá fazendo eles mudarem desse jeito? Eu não sei de nada Eu... Eu não posso ajudá-lo, senhor Hum... Vou tentar entender isso Fica aqui Com as portas trancadas Não é seguro lá fora Eu não vou pra lugar nenhum Com certeza Mas obrigada por me salvar Se precisa de algo da casa Vá em frente Fique à vontade Beleza Vou catar tudo isso aqui Uma pistola? Ah não Munição Caralho Pensei que era uma pistola Nova Cara O que eu tava falando antes Sobre o... O... O jogo então Esse jogo, mano Ele tem umas paradas Por exemplo A mira Do arpão Aqui É terrível, cara No primeiro jogo Ela é muito melhor Não tem mais por ela Mas encontrar a Lily É a melhor coisa Pra todo mundo aqui No primeiro jogo A mira do arpão É tipo Muito superior Eu tô Eu tô meio que fodido Não tô É, eu tô meio que fodido Eu tô sem kit médico Vambora Agora que eu não tenho medo Não O que que tem aqui dentro Essa Porra Eu queria kit médico Aqui dentro do lixo Será que tem alguma coisa? Caralho Pólvora Vamos tentar de novo E aí? A menininha Correu pra lá Se escondeu no mato Ela? Ah Nossa, tem sangue Será que ela se machucou? Sangue De alguns dias Tomara que não seja da Lily Beleza Pra lá Tá, seguinte Tem uma Tem como entrar na casa aqui Porque Parecia que tinha como entrar aqui Olha só Ah, mano Aquela mulher de novo Cara Eu não consigo nem sair daqui Droga É aquela coisa de novo Como que eu saio daqui? Tô Tô preso Ela foi embora Caralho Tô do lado de fora Velho Caralho Que merda Cara De novo De novo Aquela 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 fantasma lá Apareceu Que porra Velho Maluquice do caralho A partir de agora Eu vou ter que ficar Que nem um louco Prestando atenção Pra ver se não vai aparecer Aqueles bichos novos Por aí Inimigo que Que rasteja Será que não tem uma cura Por aqui Acho que não tem não Vambora Vambora Graças a Deus Graças a Deus Por que Sebastião? Tu nem encontrou a menina ainda? Pegadas De quem será que são? Alguém Rapou Alguém roubou A menina Roubaram a menina Da gente Ué Ué E aí E aí E aí E aí E aí E aí Descobriu as pegadas E aí 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 Ele descobriu a pegada Falou Parece que ela parou aqui Pra se esconder Ah Porra Porra Porque tava Porque tava fechado Então Então é da história mesmo Eu tinha falado isso num vídeo Mas eu não Eu pesquisei por alto Eita porra Eu pesquisei por alto Assim na internet Pô É The Evil Ah mano Chara porra Merda Pesquisei The Evil Within 2 É Warehouse No caso Depósito Caralho Esse cara tava aqui É aqui Agora vai abrir Agora porra Da O negócio abre Ela provavelmente Rastejou por aqui Eu tenho que passar É uma menininha Corajosa e esperta Vai ficar bem Só tenho que achá-la Nossa mano Tomara que eu ache Essa menina viva né Tem braço no chão Inimigo pra cá Mas peraí Peraí Pera Eu posso dar a volta Mas é aquilo Eu vou ir pra onde Eu vou ir pra onde Tem inimigo mano Eu vou matar Esse inimigo aqui Caralho Derrubou o negócio Aqui Pô O cara foi embora Até Eita porra A caixa sumiu Que isso A caixa era o inimigo Beleza Agora tá o inimigo Me caçando E eu caçando ele Oh caralho Eu errei Que isso mano Como que eu errei Aquele tiro Cara Que estranho É pra subir aqui Porra É pra subir aqui Mas vamos voltar aqui Primeiro Na real não Vamos subir logo aqui Depois a gente volta aqui E dar uma olhada No armazém Voltar demoraria Muito tempo Eu queria ter explorado O outro lado Antes de vir pra cá Eu não imaginei Que fosse ficar Preso contra um inimigo Dá pra eu checar Aqui dentro Ah não Olha só Upgrade Papel Relatório Relatório número 654 Desvinculação do núcleo Relatório de infraestrutura 3 e 1 Evento de ativação sísmica Esta tarde A verificação do sistema Revelou desvinculação do núcleo Equipe enviada para reconhecimento Para eliminar Relatório arquivado Do QG da Mobius Pouco antes da perda De contato com o exterior 4 e 32 Localização do núcleo Sem sucesso Pequena desvinculação temporal Mas sem grande Dona estrutural Cidadão começando a fazer pergunta No central telefônica 6 e 3 Núcleo ainda offline Pequenas fissuras Formando na área de prefeitura Cidadãos permanecem calmos Mas a inquietação é crescente Perdendo controle atmosférico Queda de temperatura Em dois dígitos 11 Outra ativação sísmica Fissura na prefeitura Sonono crítica Segmentação iminente Se o núcleo Não for restaurado Equipe Alpha Mobile Chegou pra ajudar É mano Tá dando tudo errado Toque Os caras viram Dando tudo errado Olha Remédio Pronto Os caras viram Que tava dando tudo errado E foda-se né Continuaram fazendo Mesmo assim Caralho Parece até o Rio de Janeiro Vamos fazer um tiro De fumaça Copeta Vamos fazer Mais 5 Eu tô com pólvora Pra caramba Eu vou guardar um pouco Explosivo Isso aqui Melhoria de arma O rifle não precisa De poder de fogo De tão forte Que essa porra é A 12 precisa Eu quero matar os inimigos Com um tiro só Mas peraí Tempo de recarga Choque Arpão Eu acho que o arpão Precisa de Melhoria na recarga Dele cara Demora muito Um minuto Um segundo 85 O alcance Tá no máximo Nem acredito que eu botei no máximo Alcance Peraí Peraí Vamos voltar Cara Pistola 400 Cadência de tiro Acho melhor a gente dar upgrade Na recarga da 12 Não Eu não quero Eu não quero ficar gastando A toa Tá ligado Aumenta a velocidade De caminhar Ao atirar Almirar Caralho Isso é bom Mas eu não quero investir Todas as armas Não dá pra investir No de choque Vamos sair Então Eu queria desencadear Choque pra 3 inimigos Eu vou investir No de choque Depois Outra boneca Ih mano Mas cadê a Lily Agora que a menina Vai ser que nem o Mario Velho A gente chega aqui Mas a princesa Não tá nesse castelo Ih mano Quem é esse cara atrás dela É um cara né Porra Tá de terno Esse jogo ainda não é da época Do gênero neutro Então é um homem Não é possível É um cara mesmo Ih é o fotógrafo Será que é o fotógrafo Que tá atrás dela Caralho Parece que é ele mesmo O assassino Com a câmera Caralho mano Meu filho da puta Pegou minha menininha Eu tava tão perto Droga Se acalma Pensa Eu tenho que salvá-la É o fotógrafo Nenhum sinal nesse comunicador Tenho que achar outro jeito O Neil Eu não sei se posso confiar nele Mas ele quer sair daqui Tanto quanto eu Quero achar a Lily O Neil É o Sebastian Pode me ouvir Sebastien Eu sei Tá com o leão Merda Agora não Talvez funcione melhor lá fora É mano O fotógrafo maluco Pegou ela Let's go after Lily Até que a história do jogo É bem legal mano A história A main quest Tá interessante A gente vê a menininha Correndo Tá bem legal Que que é isso Ah mano Que porra é essa Aquele doido Aquele cara doido De novo É o Neil Esse Quem é esse cara Que ele matou Não é o Neil De máscara Porra é essa Inimigo Tem inimigo aqui mano Vamos subir Que eu não subi aqui Vamos dar uma olhada Aqui em cima Tá fechado? Sério? Não acredito Tenho que chegar lá De alguma forma Talvez tenha um jeito Pelo outro lado Porra O jogo ia me fazer Subir aqui Só pra dizer Que não tinha Como passar Caramba Que preguiça Esse jogo Porra jogo Por que que deixa Essa escada aqui Pra gente subir Se não tem espaço Espaço não Se não tem saída Vambora então Tá chupendo mano Ô Você A menina Cadê ela Que porra é essa Morra Que porra é essa Que porra é essa Não! Não! Caramba, cara! Que coisa horrível, velho! Oh, Neil, é o Sebastian. Ainda tá vivo? Digo, você ainda tá vivo. Ótimo. Conseguiu localizar o núcleo? Não. Mas sei quem pegou ela. E ele tem poderes diferentes de tudo aqui dentro. Mas perdi ele. Acho que posso te ajudar com isso. Captei uma frequência que nunca vi antes. Tá vindo da prefeitura. Ótimo. Onde fica isso? Olha pra cima. Vê um prédio com uma grande torre com um relógio? Sim. É ali. Caralho, como é que eu vou chegar ali em cima? É um pouco complexo. Volta aqui e eu posso te explicar. Beleza. Eu tô indo. Caralho. Cara. Eita porra. Ah, mano. A cidade vai voltar a encher de inimigo. A cidade ficou infestada de novo. Então essas fissuras, esses barulhos, eles enchem a cidade de criatura, né? É só eu voltar pra lá, né? Tipo... Não tem nada muito ruim de fazer. Olha ela ali. A maluca. Vambora. Vambora. Eu acho que brigar com ela é burrice, né? Deixa ela passar pra lá. Ela tá lá. Nossa, ali é até onde ela vai, mano? Ela é louca. Vai embora, filha da puta. Eu tô com pouca vida, mano. Se eu arrumar a treta... ...is necessária... ...eu me mato. Vambora. Pô, mas a shotgun não é tão forte assim, não. Preciso dar upgrade nela. Pra poder matar essas criaturas que rastejam aí. Precisa dar upgrade na shotgun. Vamos pegar as coisas aqui antes da missão. Pronto. E aí, maluco? Cheguei. Você chegou bem aqui. Eu não sei se bem é a melhor palavra, mas é, cheguei. Agora, me fala como chegar na prefeitura. A Union foi construída com um tipo de área de bastidores para informantes da Mobius poderem observar secretamente as cobalhas. A maioria dessas passagens ainda está intactas para desviar das fissuras em Union. Mas pedaços da cidade estão flutuando no ar. Como é que existem túneis? São passagens, não túneis. Quando você entra e sai deles, está basicamente mudando de fase. Nós chamamos de a medula. Está em uma camada separada do que você vê. Isso não faz sentido. Felizmente, não precisa fazer sentido. Só precisa funcionar. Mas é um labirinto. Se pegar o caminho errado, pode acabar do outro lado da cidade. Onde fica essa medula que vai me levar até a prefeitura? E quem é que inventa esses nomes ridículos? Vou marcar a localização da entrada. Fica no Refúgio Norte. Parece um computador normal, mas não é. Vou te dar a senha necessária para ativar. Quando eu entrar, siga o outro marcador até a saída B2. Deve te levar direto para a prefeitura. Você podia ter me dito isso pelo comunicador, né? Talvez. Mas daí não ia poder te dar isso. As passagens estão intactas, mas o colapso de Union danificou a infraestrutura. O comunicador diz que tem um vazamento de gás bloqueando o caminho para a saída B2. Você nunca sairia vivo sem isso aqui. Vazamentos letais de gás, né? Valeu por deixar o pior para o final, Onior. Com base no que vimos até agora, duvido que seja o pior que você vai encontrar. Você não está ajudando. Tem que saber de mais alguma coisa antes de ir? Beleza, máscara de gás. A gente encontrou uma nova rota. O Neo ajudou a gente. Capítulo 4. Caramba. Vamos salvar o jogo aqui, mano? Salva o game. Beleza. Vamos ver se tem algum diálogo com ele. A propósito... Encontrar aquele sinal. Como você sabia que esse sinal vinha do cara que eu falei? Meu comunicador enlouqueceu quando você tentou ligar antes. Alguma coisa estava causando interferência, uma frequência que eu nunca vi antes. E vinha do depósito em que você estava. Pouco antes de você ligar, o sinal desapareceu. E daí, bam! Estava na prefeitura. Quando você disse que esse cara era poderoso e que o tinha perdido... Bom, era lógico que ele era a origem do sinal. Que tipo de poderes estamos falando aqui? Ele invocou aquelas coisas, como se controlasse elas. Daí ele simplesmente se teletransportou. Parece a última vez que estive no STEM. Mas todos em Union foram testados antes de serem colocados no STEM. Não deixaria um psicopata entrar. Bom, eu entrei. Eles não me testaram. Mas você não é um psicopata. Né? Beleza. Prefeitura. Por que você acha que ele decidiu ir pra prefeitura? Provavelmente tem a ver com um emissor de campo estável que ativamos lá. Caramba, o que é um emissor de campo estável? É uma máquina que estabiliza temporariamente uma área de um ambiente STEM se ele começar a desmoronar. Não chega nem perto de ser poderoso e eficaz como um núcleo. Então só usamos pra emergências. Ele não parece estar funcionando. É. Mandamos o Harrison e uma equipe de segurança pra ativá-lo quando chegamos. Espero que estejam bem. Venha comigo. Talvez você devesse vir comigo. Se eu achar a Lily, podemos sair daqui juntos. Sem chance. Só saio desse refúgio se for pra sair completamente de Union ou se me obrigarem. E quem diabos é essa Lily que você fica falando? A Lily é minha filha. Ela é o núcleo. Não me admiro que esteja tão determinado a achá-la. Sua ajuda seria muito útil. Vou te ajudar daqui quando puder, mas não vou lá fora. Ela é só uma menininha. Eu sei, mas apelar pro meu lado emocional não é um bom jeito de me convencer de alguma coisa. Desculpa. Simplesmente eu não sou assim. É, eu percebi. Beleza. O O'Neill, cara. O O'Neill é o personagem mais sincerão que eu conheço dos jogos, assim. Porra. Ele tá ajudando a gente, cara. Ele não tá com má vontade. Ele só não quer se arriscar, velho. Vamos beber um cafezinho pra encher a nossa vida? No fim das contas, o O'Neill meio que tá certo, tá ligado? Ele é técnico de hardware. Ele não devia tá lá fora. Aê, enchamos nossa vida. Caralho. Bom, galera. É o seguinte, mano. Já deu tempo. Eu vou encerrar por aqui, beleza? Próximo vídeo a gente vai atrás da Lily. Seja lá onde for com a máscara de gás. Beleza. Então, esse episódio foi bom, hein? Caralho, esse episódio foi muito bom. A gente fugiu da mulher lá no comecinho, pegou a sniper, arregaçou aquela inimiga foda lá com a sniper com um tiro só. E é isso aí, mano. Falou.